Oi! Oi! Que minha gente! Minha gente, aqui Duque de Caxias. Começou a chover ontem. Peguei aquela chuva que eu falei pra vocês no vídeo de ontem. Gostei, tô perdendo medo. Hoje já caiu um dilôvio. Tô orando, minha gente. Tô orando. E eu não senti medo, graças a Deus. Tô agradecendo cada minuto a Deus. Gente, a Islan de Minha Nora ainda tem medo. Mas hoje ela não ficou tanto. mas choveu, choveu com força, a gente choveu, ontem até no vídeo que eu botei aquela blusa, né, de proteção solar, aquela calça de peão, né, eu disse que ia passar a roçadeira ali no meu pomar, não dá, porque está chovendo pra caramba, parou, cessou aquele temporal forte, 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 forte com força, né, mas não tem como passar a máquina ali, tudo molhado, né, gente, então, 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 vamos fazer assim, hoje é a minha estreia de comentar, comentar, gente, dar a minha opinião nos vídeos, nos canais que eu assisto, e é claro, 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 né, se eu cair lá em Rainha Isabel, são os vídeos deles que eu assisto, gente, mas nem pense que a laidinha aqui é resenhista, fofoqueira, nada a ver, essa parte eu deixo pros meus colegas lá de plataforma, né, que se saem super bem, né, nesse tipo de nicho, o meu é simplesmente assistir, como eu assisto diariamente, os canais de Rainha Isabel, e de outros também, que também entrará nos meus comentários, mas nada além disso, sem X9, sem informante, é só pela experiência que eu tive lá, em 100 dias da minha vida, que foram ótimos, é claro, nada, eu costumo dizer que felicidade não é completa, né, sempre acontece alguma coisa, você tropeça, trupica numa pedra, levanta e aprendeu que não pode mais passar naquela, ali perto daquela pedra, né, então você dá um chute na pedra e vai seguindo seu caminho, essa é a vida de todo ser humano, gente, mais, 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 pra estreliar com chave de ouro, eu vou falar aqui, sabe de quem, de quem, hum, 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 fala, quem levantar o dedo agora e falar de qual canal que eu vou comentar aqui agora, vai ter uma semana de recreio, hum, 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 hum para 2023, que foi no ano passado, quando eu tive que retornar à Rainha Isabel, resolvi uns problemas, também até comprar os tijolos, aquela coisa toda, eu pedi ao seu Cício fazer a cerca e fui, resolvi um negócio, um negócio. Então, minha gente, minha gente, minha gente, houve, houve um incidente, um incidente. Vocês lembram, eu vou contar esse incidente depois que eu contar o da minha irmã, Cláudia? Vocês lembram que ontem, no vídeo de ontem, eu estava com aquela calça azul que eu falei que ia mostrar hoje, que ia passar a minha máquina, ia mostrar um pouquinho para vocês e depois eu ia entrar nos comentários? Então, aquela calça tem uma história. Semana passada, eu e o Glauco fomos na minha médica, lá no Hospital da Lagoa, e pedimos o carro da Cláudia emprestado, porque o do Glauco não está funcionando, não funciona nada. E como ela tinha que trabalhar, nós combinamos de deixar ela em frente ao shopping de Caxias, que ali ela pegava um uberzinho, que era na penha, rapidinho. Fomos de boa conversando, de manhã cedo, de boa conversando, batendo papo, tal, 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 deixamos ela no shopping. Depois seguimos pegar a linha vermelha e ela já passou a mensagem, estou com dor de barriga, minha irmã também operou a vesícula. Quem não sabe, vesícula, ela filtra as gorduras que a gente consome, né? Então, fritura, gordura, tudo, aqueles peixes, remousos, tudo, ela vai e controla aquele de tudo. Se você não tem, você se lasca, lasca com força. Eu quero ver uma pessoa que não tem vesícula, nunca ter acontecido uma caganeira, uma diarreia, gente, no popular que é caganeira no Rio de Janeiro. Minha gente, minha gente, minha gente. Aí ela começou a passar a mensagem para o Glauco, para mim, eu, meu Deus, ela pegou o Uber, está com dor de barriga. E ela estava sã, boazinha, principalmente que eu faço a dieta para mim e para ela. Consequentemente, eu faço para ela e também como. E tudo saudável. Então, eu falei, mas eu não dei nada de gordura para ela, eu não uso fritura, eu uso coisas na airfryer, né? Não tem como. Aí, eu sei que ela falou, passando áudio. Eu, Glauco, a Cláudia já fala áudio, gritando. Ela está passando áudio, a motorista deve estar ouvindo, né? Aí, ela escreveu, às vezes, olha, estou com muita dor de barriga, não estou aguentando. Ela estava de calça comprida. Não estou aguentando, não vai dar tempo. Aí, o Cláudia tenta segurar, mas não dá, cara. Não dá, porque não tem vesícula, não segura, não. Tenta segurar a garota, ela já foi. Já me lasquei, dentro do carro. Aí, ela disse que a motorista olhou para trás e sentiu o vapor, né? Aquela marizinha, a marola subindo. Ela, me desculpa, eu estou passando mal. Quando ela chegou no trabalho, gente, ela já foi falando para todo mundo. Ela não teve vergonha de nada. Falaram para ela, gente, toda cagada, toda borrada. Aí, vai para o banheiro, toma o banho e tal, mas e a roupa? Ela chegou a tirar uma foto para mim e para o Glauco, que me lascou. A roupa toda borrada ali no chão e papo. Aí, o meu Deus do céu, que nojo que eu estava em jejuar, que nojo. Eu, Cláudia, o que você vai fazer? Aí, passou um tempinho, ela, olha, o meu chefe chegou, já me dispensou. E eu falei, como é que eu vou embora com a roupa, né? Aí, ele falou, eu tenho uma calça aqui nova de pião, né? Pião, gente, é porque aqui no Rio de Janeiro, pelo menos no Rio de Janeiro, aquelas calças azul, são dos funcionários que trabalham, eletricista, as pessoas capinam, os lixeiros, tá? Com o maior respeito, se dá o nome aqui de pião. Azul, né? Com elástico e tal. Ele me deu a... Então, ele falou, eu te dou a calça, você veste, peste o uvo e vai. Embora. E foi isso. Quando chegou aqui, ela lavou e tal, botou na máquina, papai, no outro dia. Eu falei, Cláudia, então me dá. Que eu sempre tô passando a máquina ali, eu uso calça de moletão e agarro o capim. Me dá essa calça, que eu vou usar agora pra passar, né? As máquinas aqui, no meu pomar e tal, na calçada, que é a minha calçada aqui. Tem asfalto e é concreto, tem meio fim, mas nasce um capim, que é uma beleza. Se fosse verdura, eu tava rica, gente. Então, aconteceu isso, gente. Ela se borrou toda. Eu quero saber qual é o ser humano, por mais vesícula que ele tenha saudável. Que nunca deu a borrada nas cuecas, nas calcinhas, né? Isso aí é natural. Mas, então, voltando pra Rainha Isabel, quando eu fui pra lá, eu fui, da segunda vez, muito tensa, né? Eu fui pra ficar na casa do seu Cício, da Barbie, eu já pensando, poxa, agora eu já tô em canal. As pessoas vão querer saber por quê, por quê que eu não estou numa pousada, estou aqui, enfim. Sabe? Aquela coisa toda, eu, poxa, e eu não tentando dizer o que estava acontecendo. Enfim, guardei pra caramba, preservei pra caramba, mas deu no que deu, né? Então, minha gente, quando chegou, já tinha combinado com a Iraneste Vaqueira, com o Sorriso, que ele tinha um canal do Sorriso, e a irmã dele. Então, é pra me pegar. Me pegaram, eu tava bufando de fome, né? A gente, fome, sede, tudo. E a gente passava por umas estradas de barro, muita poeira. A gente, vou parar, procuro um lugar pra gente comer alguma coisa, beber alguma coisa. Tá demais. Tô, tô a zero. Então, nós paramos, né? Por fim, depois de rodar, muito paramos num barzinho. Muito legal, assim, tudo aberto. Eu gosto de lugares assim, guardanato fechado, bem aberto. Aqueles alpendas bem grandes, tinham uma musiquinha e tal. E só tinha nós lá. E aí, eu falei lá com o rapaz, o que que você tem pra gente comer agora, tirar gosto e tal? E pedimos cerveja, claro. Latas, né? Ó, tem charque, né? Carne seca, frita, tem linguiça, calabresa frita. Eu não tenho nada assim cozido, não, só na fritura. Foi agora milacho. Agora, dá noce, mas tudo bem, né? Cheio de fome. Aí, pedimos uma porção de carne e tal, mandamos pra dentro. Aí, já tomamos ali cada uma as três latas, não lembro bem. E chegamos na casa, no meu destino, Casa da Barra. Como lá também tem, vende, né? É casa, é lar e é comércio. Aí, vende cerveja, essas coisas, né? Falei, gente, senta aí, vou tomar cerveja, né? Pra refrescar e tal, tá. Minha gente, eu só sei do seguinte. Eu tenho dois defeitos. Um é que eu não posso comer. Eu amo, gosto. Quando me dá vontade de comer uma galinha aqui de granja, eu vou numa viária ali em Bariê, compro e faço. Mas tem dois banheiros aí, né? Mas, enfim, gente. Lá na Barra também tem dois banheiros, graças a Deus. Mas a primeira noite foi de lascar. Então, eu tô contando essa história porque isso foi bater nos ouvidos de uma grande resenhista, né, gente? Voltando, comi peixe frito, essas coisas, né? É tudo que eu não posso. Mas o zói, ó, o zói. Zói, né, gruinho? Aquele subindo, aquele cheiro de galinha, capoeira. Eu lasquei, né? Gente, só que eu... O seguinte. Eu esqueci de falar pra Barbie, né, todo mundo, que eu não consigo dormir no escuro. Aqui em casa eu durmo com a luz do meu... Aqui é a suíte, né? Eu durmo com a luz acesa aqui. Da varanda acesa que dá na minha janela. Então, é claridade total. Além da televisão ligada. Que aí, quando eu pego no sono, ela fica ligada, clareia, né? Só não gosto de dormir com a lâmpada na minha cara. Enfim, aí deu aquela farra todo tal, sequer e tal. Ela toma banho. Aí já fui, já tava meio grogue, né? Aí fui pro quarto. E nisso eu já deitei. Aí foi bom, porque eu já peguei no sono. Mas, né, gente? Eu nem sabia que tinha pessoas dormindo ali comigo. E nem sabia. Quando eu acordei, Eu só pensei. Eu quero ir ao banheiro. E pra piorar a situação, Quando eu durmo, eu ponho só o shortinho. Se é que vocês me entendem, né? Piorou a situação. E quando eu acordei com aquela reviravolta, Aquele revertério. Aquela vai e vem, vai e vem, vai e vem. Parecia aquela rainha que nunca conseguiu sentar no trono. Foi sério, gente. Foi sério. Eu só me levantei assim e fiquei procurando, procurando, Batendo assim, procurando a saída. Então, eu não vou citar o nome da pessoa. Falar assim, oi, você tá passando mal? Você quer sair? Eu quero. Gente, nisso, Tuf, puta que a cachoeira. Mas desceu. O elevador desceu com força. Não deu mais pra segurar. Foi aquela lambança. A pessoa com a criança saiu, foi pra um outro quarto e tal. E naquilo, gente, o desespero, a vergonha. Foi incrível. O que eu pude? Aí, fui tomar banho, trocar de roupa. O que eu pude limpar? Porque, no momento, eu não sabia onde tinha nada. Pan, essas coisas. Fui limpando papel de dente. Depois, eu achei um paninho. Fui limpando o que eu podia e lavando. Por quê? Porque ali, no momento, desceu o pafo, né? E eu lembro, assim, que eu ainda... Aconteceu isso. Meu Deus, eu tenho que sentar. Porque onde que eu estou? Eu não tô vendo nada. Aquela escuridão. Enfim, aconteceu de verdade, gente. Aconteceu. Sendo que eu fiquei, assim, tão tensa, tão tensa, que no outro dia, a vergonha de me levantar e falar... Horrível. Foi... Olha, eu queria comprar um voo pra vir embora. Mas, todo mundo falou, não, não esquenta, acontece, tal. Me deram a força. Mesmo assim, gente, teve resenha que falava assim... Ah, lá está, lá está... Eu até gravei um shortzinho de um sapo. Aí, disseram, ah, ela está pior que aquele sapo ali fora da lagoa. Não sei o que, volta pra casa, mulher e tal. Mas, eu tinha que esperar resolver aquele problema que não foi resolvido. Só uma parte, né? Mas, enfim, gente, aquilo me atormentava. Vergonha, vergonha. Eu só pedi, gente, por favor, não deixa vazar isso, tá? Não, não, não. Pum, tudo bem. Gente, mas os 40 dias que eu passei lá, era vergonha, vergonha pura. Só vinha na minha mente, né? Aquilo tudo. Pois então, gente, o que aconteceu? Quando eu voltei pro Rio de Janeiro e tal, aconteceu que as pessoas vão falar, já vou... Vai botar o nome da Mata do Prado. Vai dar biscoito, puxar saco. Não é isso, gente? Pra vocês verem como o certo é certo, ou o errado é errado. Eu tive a surpresa, depois de mostrar a minha rotina de vida, eu já estava mostrando, aí fui pra lá, aí me cacetaram. Quando eu voltei, eu enganjei aqui nessa rotina de vida. Aqui ninguém gosta muito de ver laidinha na rotina de vida dela. Por isso, eu disse pra vocês que eu ia passar a comentar todos os vídeos que eu gosto de assistir diariamente, mas comentar, não lascar, não torar. Então, eu tive a surpresa de um dia estar aqui, pá, assistir a Mata do Prado, e ela se redimindo comigo. Fã da Laís, você me desculpa, meus brilhantes vão lá, assistam o canal da Laís. Ela está mostrando a vida dela, quem ela é. Lá em Rainha Isabel, era turista, mas aqui ela está mostrando, lá no Rio de Janeiro, que é o Caxias, a mulher do chapéuzinho. Gente, aí isso foi muito gostoso pra mim. Eu pensei assim, eu estava muito magoada, e de repente, ela tirou aquela mágoa, pedindo desculpa, se redimindo. Aí, gente, como é que eu posso ficar com raiva de uma pessoa assim, que teve a capacidade, a lealdade de chegar, abrir não só um vídeo, mas foi dois ou três vídeos, sempre se redimindo comigo. Então, é isso, minha gente. O que aconteceu depois? Sobre essa caganeira. Ela fez chegar, a Madu Prado fez chegar até eu, através de uma amiga que eu tenho e tenho contato com ela. Ela pediu pra essa amiga, você tem contato com a Laís? Tenho. Então, manda esse áudio meu pra ela e depois me dá a resposta. Simplesmente, a Madu Prado perguntando a Laís, eu, você sabe que eu meto paulacho quando a pessoa manda pra mim, X9, que na verdade, ela tem pra caramba em Raim Isabel, gente. A mesma situação, quando tem lá o milharal, cheio de espigas de milho, assim são os... X9 dela, informante. É com força, não é pouco, não é com força. Então, ela falou, ó, o informante me mandou isso aqui. Disse que você chegou lá na Casa Barra, primeiro dia, encheu a cara, bebeu tanto, que foi dormir no quarto da Barra, não é no quarto da Barra, eu dormi no ex, que é, sempre você era da Rubinha, né? E que você... Gente, eu detesto falar essa palavra, detesto. Sempre falo meus vídeos que eu não gosto, mas eu vou falar do jeito que ela falou. Que você cagou a cama lá da Barbie, que ela cedeu o quarto dela pra você, você cagou a cama dela, inclusive o chão e as paredes, que tá tudo cagado. Teve até que fazer uma pintura nova. Isso é verdade, Laís? Aí eu ouvi calmamente, eu, cacetada! Essa foi de toura mesmo. Aí eu fui responder o áudio. Falei, olha, inclusive, eu não sabia que isso tinha vazado. Eu não sabia, tô muito mais triste ainda, porque vazou, vazou. Eu não devia ter vazado e vazou, né? Mas então, Madu, um dia eu vou até falar isso no meu vídeo, porque eu não gosto de ficar, né? Se eu sou pública, eu tenho que falar, porque inclusive eu vi comentários, Madu, em vídeos de meu, falando assim, você não vai contar que você cagou a casa toda, não? Eu via esses comentários e apagava. Respondi e apagava. Pois então, aconteceu do jeito que eu contei pra vocês? Sim, aconteceu. Eu não posso nem negar, porque todo mundo viu lá, e vazou, igual assim, pau branco, vazou. Não sei de quem partiu, mas vazou, e isso me deixou muito triste. E, enfim, eu falei, Madu, a verdade foi essa, essa é essa, contei, o que eu contei pra vocês, eu contei pra pessoa, passar o áudio pra ela. Nisso, eu falei, mas se você quiser, você pode fazer, gravar esse vídeo, que depois eu me defendo, eu falo como foi, na verdade, porque esse contado é errado. Inclusive, na hora que eu ouvi esse vídeo, eu comparei uma piada, com todo respeito, que eu amo português, eu amo o sotaque dele, de meu sonho em Portugal, mas, desde que eu era criança, tinha uma piada, mais ou menos, não lembro bem, que o português foi na casa de alguém, tinha várias janelas e tal, e pediu pra ir ao banheiro. Quando chegou lá, ele viu que não tinha, apertou a descarga, pra ver se tinha descarga, é muito esperto, e não tinha, não tinha água, ele tava com diarreia. O que que ele fez? Ele pegou a meia, botou lá nos foréve, paf, 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 diarreia pura, e pensou, o que que eu faço agora, que tá fedendo, como é que eu vou sair com isso cheio? Aí ele fez assim, pra jogar pela janela. Quando ele fez assim, a meia dele tava furada, cagou as paredes todinhas, e eu me senti nessa situação, eu falei, olha, então você pode desvulgar, pode lascar, aí ela foi, mandou de novo o colo pra mim, não, minha querida, se você tá falando, que foi dessa forma que você tá falando, então eu acredito, e não vou botar isso nos meus vídeos. Olha, aí, gente, eu já estava assim, nossa, ela foi tão legal, e se resmir comigo, agora, mais ainda, já pensou, se ela volta lá, e se cagou, cagou as paredes, cagou por casa, cagou o chão, cagou a pão, eu ia ficar numa situação difícil, gente, então, sempre nos meus vídeos, eu sempre falo, gente, eu tenho uma história, porque eu não tenho vesículo, eu vou ter uma história, que eu vou contar, que sucedeu em Raizabela, essa é a história, então, eu quero chegar a esse ponto, gente, que muita gente, está percebendo, nós todas estamos percebendo, a partir do momento, que a gente chega aqui, na plataforma do YouTube, a gente tá público, tá público, igual político, né, política pública, nós também ficamos públicos, então, as outras, os outros canais, tem o direito de vir falar, né, desde que não, não, cassete, não, denigra a imagem da pessoa, mas sim, o que eu estou percebendo, eu até assisti o vídeo do tio Erli, ontem à noite, e, onde ele diz, e também eu concordo demais, demais, com o senhor, ou com você, sobre as picuinhas, e os ataques, entre colegas, colegas resenhistas, na plataforma, ele diz, que até se redimiu, uma vez, que ele fez, um certo, um vídeo, um comentário, indevido, ele pediu desculpa, se redimiu, tal, ele até tocou nesse assunto, para quem conhece, essa história, e eu achei muito legal, da sua parte, o tio Erli, tocar nesse assunto, sabe, que você, eu, na verdade, na verdade, estou muito triste, porque, tem, uma resenhista, que eu vou até dizer o nome, com o maior respeito, ele é, comentarista, eu, mudando o rumo da prosa, mas como eu entrei, na história do Tirli, falando sobre as picuinhas, brigas, indevidas, não tem que acontecer isso, cada um tem o seu canal, cada um tem o seu público, cada um vai conquistando, através do seu próprio público, e as divulgações do YouTube, você vai crescendo, ou cresce, ou desce de vez, com as visualizações, que estavam acontecendo comigo, eu vim em um ano, mostrando minha rotina de vida, mas não chegava nem, a 400, 500, gente, mais, os meus shortzinhos produzidos, que eu estou produzindo todo dia, mandando, mandando, está excelente, ótimo, mas eu não queria tirar minha cara de bro, da tela, então, eu resolvi mudar um pouquinho o meu nicho, sendo que, eu fiquei triste, 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 porque eu fui, para o canal da Eliette, comentarista, uma pessoa muito agradável, muito legal, ela é tímida, eu percebo que ela é tímida, mas ela está sobressaindo bem, e fui através da Soeli, da família Barros Oficial, a Soeli contou coisas lindas sobre ela, histórias de vida e tal, enfim, elas são amigas, né, de ter o WhatsApp uma da outra, e eu vi lá, que, eu acho o seguinte, entre o problema, de uma com a outra, se eu sou, que eu gosto dessa pessoa aqui, gosto dessa, e eu estou aqui, eu não vou puxar, sardinha, nem para essa, nem para essa, se eu não puder apaziguar, para voltar aquela amizade legal, aquela coisa gostosa, eu não vou, sabe, puxar assunto, puxar vídeo, para falar nem mal dessa, nem dessa, posso abrir para falar bem, tanto falar bem dessa, como dessa, mas você, a Eliette, eu fiquei triste, sabe, porque para você, defender, um canal, você não precisava lascar, os outros, eu fiquei totalmente triste, estou feliz, que a Soeli, não abriu vídeo, para falar a respeito disso, porque eu acho, que ela deve estar, muito, muito magoada, a Solange, que não estava, mais resenhando, só dando opinião, nos vídeos, ela abriu um vídeo ontem, ficou nervosa, com certeza, porque, no final, simplesmente, você poderia ter defendido, de uma outra forma, sabe, mas no final, você chegou a dizer, assim, se essas duas pessoas, que eu falei aqui, não quiserem mais, a minha amizade, mais ou menos, assim, eu, né, então, fiquei triste, fiquei muito triste, estou me abalada, por que, gente, aqui, não precisa, ninguém, sabe, vir, defender uma pessoa, e lascar a outra, se vocês tem o WhatsApp, vai lá, e fala, amiga, faz isso, amiga, vamos ficar de bem, fazer os passos, no WhatsApp, que vocês têm, mas abrir vídeo, para, se meter, numa coisa, que já tinha até parado, é de lascar, é fogo, mas, então, é isso, Eliette, eu gosto demais, de assistir você, mas, quando eu assisti esse vídeo, realmente, eu fiquei muito triste, porque eu sei, que existe uma amizade, muito grande, entre você, a Sueli, pelo menos, e eu sei, que ainda tem, laços, entre a Sueli, e essa pessoa, que você citou, e eu faço votos, faço votos, que elas voltem, as fases, fiquem de bem, gente, sabe por quê? Porque o ano de 2024, logo, no primeiro dia, caiu o avião, com pessoas, sumiu, logo na primeira semana, gente, um ônibus, bateu no caminhão, foram 24 pessoas, mortas, entre crianças e adultos, nossa senhora, é tanta tragédia, tanta tragédia, acontecendo, na face da terra, que eu acho assim, isso aqui, isso aqui, eu entro, para me divertir, tem canais, que eu morro de rir, como o canal, da Madu Prado, quando ela fala, com as bocas, eu rio, eu rio demais, gosto, gosto, assim como tem canais, de todos os lugares, não só de Rainha Isabel, assisto canais, de outros locais, também que eu gosto, me tira, me arranca, gargalhada, assim como, o da Solange, que ontem, ela contou, sobre a história, da calça, que ela comprou, comprida, que parcelou, de 30 reais, parcelou em 10 vezes, fez isso, para pagar, eu acreditei em rir, porque já aconteceu isso, com a minha família, quando tem pindas de vaca magra, lá no passado, então, é gostoso, é isso gente, agora um fica lascando, o outro, arrancando o couro, o cacetando, torando, botando para torar, que agora, eu peguei a mania, na minha live, eu já tinha, já teve gente, onde fala, bota para torar, mas assim, é gostoso, sabe, não é que eu queira imitar, nordestino, porque eu tenho sangue, nordestino, meu papai era cearense, com maior força, retado, então gente, vamos, vamos, olha, eu achei tão gostosa, as palavras do Thierry, ontem, pedindo paz, entre os colegas, né, vamos seguir gente, com coisas agradáveis, porque é isso que o público quer, ninguém quer ver, ninguém quer torando, ninguém quer ver miséria, ninguém quer ver ataque, sim, opiniões, né, sobre o canal, olha, não gostei disso, e vou falar, não sei o que, tal, 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 agora, aquela briga, sabe, poxa, isso não é legal, eu peço só a paz, entre todos nós, da plataforma, resenhista existe, mas existe sempre, na verdade, as pessoas, dos canais, que eles, que são resenhados, também tem, as histórias de vida, também, já meteu pau em alguém, já vem, né gente, estão todo mundo, é igual, só muda a mosca, né, porque, o furico é o mesmo, então, minha gente, vamos lá, eu espero que vocês, compartilhem, que vocês entendam, o que eu quis dizer, se eu não me expressei bem, eu espero que vocês compreendam, que no próximo vídeo, eu já me expresso melhor, já tenho aqui, quem eu vou, dar a minha opinião, do próximo canal, mas sempre com o maior carinho, o maior respeito, e eu aguardo, o comentário de cada um de vocês, dizendo, quem é que eu posso, quem é que você quer, que eu comente alguma coisa, tá bom? Então, vamos tourando, vamos botando pra lascar, tirinhos de beijo, que agora eu vou fazer janta, e sem fritura, que se não me lasca ali no trono, de novo, tirinhos de beijo, dentro do coração de vocês, até amanhã, se Deus permitir, obrigado, fui!